Tem certas sobremesas que dispensam comentários, não precisa nem de muita apresentação, as imagens falam por si e esse é o caso da Morangoff. Essa é a torta que só de olhar a gente já imagina o sabor super suculenta, feita com uma base crocante de bolacha de chocolate, um creme super leve com morangos frescos e na finalização suspiros crocantes. Lembrando que a receita completa está disponível para você aqui na descrição, então para isso é só você clicar nessa seta que tem aqui no canto do lado do título do vídeo que o box de informações estará disponível para você. Eu vou começar então aqui pelo meu creme e na panela eu vou colocar o leite condensado, o leite em pó que eu aproveito sempre para dissolver no leite condensado assim não fica nenhum gruminho. creme de leite, estou usando de caixinha mesmo, e o leite integral. Eu vou cozinhar esse creme aqui no fogo médio até ele atingir uma consistência cremosa, porém firme. Aqui eu já desliguei o fogo, ele chegou no ponto que eu quero, ele está cremoso, mas ele marca levemente a superfície aqui da massa do creme. Agora eu vou transferir ele para um outro recipiente para guardar ele esfriar com o plástico sempre em contato com o creme. Eu vou começar então aqui fazendo a base da minha torta e para isso eu vou usar a bolacha negresco e eu vou batê-la inteira, eu não vou descartar o recheio dela, que ele vai servir também para trazer mais umidade na massa. Agora aqui com a bolacha já triturada eu vou despejar a margarina sem sal que está derretida, mas se você não quiser usar a margarina também pode ser a manteiga. E aqui para fazer a montagem da minha torta eu vou usar uma forma redonda de 20 cm de diâmetro, ela tem um fundo falso para depois eu conseguir desenformar essa torta e na altura ela tem 8 cm, mas poderia até ser um pouquinho mais baixa de 5 a 6 cm no máximo. Eu vou despejar uma parte dessa massa que eu bati e eu começo pelas laterais, vou afastando aqui a massa, compactando as laterais e aí quando ela estiver toda retinha eu só coloco o fundo e pressiono. Base pronta e agora eu vou levá-la na geladeira para ela dar uma firmadinha antes de eu fazer a montagem da minha torta. Agora eu vou bater aqui o meu creme, o creme que eu vou misturar com os morangos e eu vou bater uma nata e essa nata eu gosto sempre de colocar uns 15 minutinhos antes no congelador. Ela estando bem geladinha ela emulsiona melhor, mas cuidado para ela não congelar. Vou colocar o açúcar de confeiteiro, pode usar a marca da sua preferência, inclusive o sem amido, mas eu estou usando aqui o que tem amido na composição. E o leite em pó. Eu misturei aqui um pouquinho antes de ligar a batedeira para não fazer muita sujeira. Eu vou bater agora na velocidade mínima com bastante cuidado, prestando bem atenção porque a nata é muito gordurosa e ela talha rapidamente, ela pode virar manteiga e aí não tem como reverter a situação e acabo perdendo o meu creme. Aqui ela já atingiu o ponto que eu quero, um ponto mais consistente. E vocês puderam perceber que o batedor começa a marcar o creme, ele fica mais consistente, mas ainda assim ele se mantém lisinho, não está talhado nem nada. Depois do morango, que é o principal, o creme de natas é o que dá o sabor todo especial na sua torta. Se você não encontrar a nata aí na sua cidade, você pode substituir pelo creme de leite fresco. Eles têm uma diferença aí na porcentagem de gordura, que claro, vai dar uma diferença no final, ali pela estrutura deles mesmo, mas o sabor dele ainda assim é muito gostoso. Agora se você não encontrar nem a nata e nem o creme de leite fresco, a outra opção seria o chantilly vegetal, o chantilly de caixinha mesmo. É lógico que vai dar uma diferença muito grande no sabor final ali da sua torta, mas se for essa opção, tudo bem. Só que aí não precisa nem usar esse açúcar de confeiteiro, só o leite em pó mesmo, tá? Porque o chantilly vegetal, ele é industrializado, ele já é adoçado artificialmente e numa grande quantidade. Se você colocar o açúcar, vai ficar extremamente doce e muito enjoativo. Agora esse creme de nata que eu bati, eu vou envolvendo delicadamente em partes, aqui nesse morango picado. Os morangos eu não deixei em tamanhos muito pequenos, mas também não tão grandes. Aqui o morango é fresco mesmo, tá? Eu não deixei ele na peneira com açúcar pra ficar soltando água, não. Porque se você faz isso, ele vai continuar soltando cada vez mais e mais água o tempo todo na sua torta. Então aqui na montagem, eu vou colocar o primeiro creme cozido que eu fiz. E agora o creme de natas com morango. Agora eu vou cobri-la e levá-la na geladeira por mais ou menos uma hora antes de servir, porque eu suspiro, eu só coloco no momento que eu for cortar. Aqui na hora de desenformar a minha torta, como a assadeira é do fundo falso, eu coloco ela sobre um copo e pressiono pra baixo. Aqui na decoração, eu vou colocar o suspiro, que eu já comprei pronto, mas se você quiser usar a versão caseira, também pode. Como é uma sobremesa feita com morango fresco e ainda cortado, ele é um pouco mais perecível mesmo, a validade é mais curta. A partir do momento que você monta a sua torta com morango, você tem 48 horas pra consumir. Então faz ela no dia, consome no dia e no máximo no dia seguinte. Agora se você vende essa torta, eu recomendo que você, se você quer adiantar a sua produção, faça as bases de bolacha, pode até deixar o creme cozido pronto ali, mas a parte do creme de natas ou de chantilly com morango, deixa pra colocar somente no dia que você vai entregar pro seu cliente e aí você fala pra ele que ele só tem mais 24 horas pra consumo. E o rendimento dessa torta é de até 8 fatias, iguais a essa que eu cortei no vídeo. E se você gostou dessa receita, não esquece de já compartilhar esse vídeo com um amigo que você sabe que é fã de sobremesa com morango. A gente se encontra aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas, com vídeos novos aqui no canal. E eu vou ficando nessa, tchau, tchau!